Olá, olá! Seja super bem-vindo à Sensory Class de hoje. Aqui na Sensory Class eu te mostro o passo a passo para você aplicar análise sensorial, desde o planejamento até a tomada de decisão. Eu sou a Tati Ribeiro e hoje eu vou falar sobre o melhor momento do desenvolvimento de produtos para incluir análise sensorial. Primeiro, eu queria dizer por que é importante ter análise sensorial no desenvolvimento de produtos. O primeiro ponto é que a sensorial te ajuda a tomar melhores decisões. Como é que é isso? Você vai ter certeza do caminho que você está seguindo em relação àquele produto, independente do desenvolvimento que você esteja fazendo. Você vai ter ali uma segurança de que os consumidores vão gostar do seu produto ou de que os consumidores não vão perceber uma modificação que você teve que fazer. e com isso você vai conseguir, talvez, escolher a melhor opção para mandar para o mercado ou decidir o melhor caminho para o seu produto. Ela também te ajuda a conhecer melhor o mercado. Então, você vai conhecer o seu produto em maior profundidade, você vai conhecer os produtos concorrentes em maior profundidade e com isso você pode ter mais ideias, ter mais experiência para decidir também qual caminho seguir com o seu produto, com o seu desenvolvimento. Você consegue saber o que os consumidores acham do seu produto e perguntando, é claro, para eles e não tentando adivinhar o que esses consumidores vão achar de um produto. Você consegue saber onde o seu produto pode melhorar também, né? Porque se você submete isso ao seu público-alvo, aos seus consumidores, você consegue saber o que eles não estão gostando. Ainda há tempo de retrabalhar essa característica que os consumidores não estão gostando tanto antes de poder levar esse produto para o mercado e descobrir isso só depois, né? E aí, ressuscitar projeto, enfim, essas coisas que acontecem. E aí, emendado nisso, tem também a questão do retrabalho, né? Porque a sensorial, como ela vai te ajudar a ir escolhendo o melhor caminho para o seu produto, ela vai te evitar retrabalho. Porque a hora que você decidir que um produto está pronto, esse produto vai estar realmente pronto, ele não vai precisar voltar e você retrabalhar um monte de coisa, deixar projeto que deveria estar andando parado para voltar a trabalhar num projeto que já deveria ter acabado. Isso não acontece com a análise sensorial, porque o seu trabalho, ele é direcionado, né? Você vai trabalhar com certeza, você vai trabalhar com dados, você não vai trabalhar na tentativa e erro. E aí, o seu desenvolvimento fica muito mais assertivo, e também você consegue um produto de muito mais sucesso, né? Me disse, não é aí um grande desejo, né? Antes de lançar um produto, saber o que os consumidores vão achar. Não precisa ficar rezando, pedindo para todos os santos, pelo amor de Deus, para o meu produto dar certo. Você já vai saber isso, né? A sensorial te dá essa tranquilidade, te dá essa segurança de que você está seguindo pelo caminho certo. Mas, bom, até aí, ok, né? Eu falei por que a análise sensorial funciona, por que a análise sensorial dá certo para o seu produto. Mas e para você, né? O que você vai ganhar incluindo sensorial no desenvolvimento de produtos? E aí, eu queria te perguntar, qual profissional você acha que é mais valorizado? Você acha que é aquele profissional que sabe tomar as decisões que trazem mais sucesso para a empresa, para o produto, ou aquele profissional que simplesmente faz o que foi solicitado e pronto? A sensorial, ela vai direcionar as decisões para o caminho de sucesso, para o caminho que o consumidor espera que você tome. Então, se todos os seus projetos passam por análise sensorial, se todos os seus projetos seguem por esse caminho certo, Todos os seus projetos são um sucesso e aí você vira referência, não é mesmo? E aí você vai ter cada vez mais responsabilidades, né? Ser cada vez mais requisitados, porque as pessoas sabem que é colocar um projeto na sua mão e esse projeto vai funcionar. Então, o sucesso não é só para o seu produto, o sucesso também é para você. Eu queria falar um pouco sobre o meu também, caso você ainda não conheça todos os benefícios que a análise sensorial pode trazer, sobreviveu até hoje sem análise sensorial, eu queria te contar quais os riscos você está correndo de não incluir análise sensorial no desenvolvimento dos seus produtos. Pode desenvolver um produto sem análise sensorial? Tem produto que dá certo sem fazer análise sensorial? Tem, mas é na sorte, né? Você quer depender de sorte ou você quer ter certeza do que você está fazendo e atingir o sucesso muito mais rápido, né? Um exemplo clássico aí que eu tenho visto são startups que muitas vezes têm ali muita pressa para desenvolver um produto, colocar um produto no mercado. Essa é mesmo a filosofia, né? Nada de errado com isso, mas eles sabem que é constante, na verdade, o retrabalho dos produtos, né? Então elas acabam lançando um produto e aí depois vem a versão 1.0, 2.0, 3.0, 1.000.0, nunca param de retrabalhar o produto, mas estavam conscientes disso. E isso não precisa acontecer com você, né? Se você aplicar análise sensorial, quando você entregar o produto, ele vai estar com certeza muito mais dentro das expectativas do consumidor. Pode ser que um produto ruim, um produto que os consumidores não gostam, prejudique a imagem da sua marca, né? E aí, o que você vai fazer? Fora aquele monte de projeto que eu citei, né? Aqueles projetos infinitos que acabam ressuscitando, aí quando você acha que acabou o projeto, acha que acabou o desenvolvimento, tem que sair correndo, e aí eu não tô falando de evolução de produto, né? É muito natural que com o tempo os produtos evoluam e você tenha realmente que retrabalhar, tenha que adequar seu produto às evoluções do mercado. Mas eu tô falando aqui de sair correndo pra apagar incêndio. Então aquele produto que lançou, foi pro mercado, chegou um monte de reclamação que você não esperava. E aí você tem que sair correndo pra apagar esse incêndio, pra diminuir essa característica que os consumidores não estavam gostando ou colocar alguma característica que eles estavam esperando, enfim. E aí, sem a análise sensorial, né? Você vai também trabalhar no achismo, né? No máximo vai ter ali várias pessoas dando palpite, tentando adivinhar o que o consumidor vai achar, supondo um monte de coisa, quando na verdade só o consumidor tem essa resposta, né? E com a análise sensorial você sabe como conseguir essa resposta. E aí você vai sempre trabalhar na tentativa e erro, né? Porque ninguém sabe o caminho certo. Se você não perguntar pro seu consumidor, você também não vai saber. E aí é um eterno, ai, vou tentar assim ver se dá, vou tentar desse jeito ver se dá. E com a análise sensorial você já sabe qual é o caminho que vai dar e vai tornar a sua vida muito mais fácil, né? E aí é importante falar também em quais produtos você deve fazer sensorial. Eu brinco que você deve fazer sensorial só naqueles produtos que você quer que seja um sucesso, né? Ou seja, todos. No mundo ideal, claro, é legal você incluir todos os seus produtos, todos os produtos da empresa na análise sensorial, né? Você fazer sensorial com todos eles. No mundo real, a gente sabe que isso é um pouco difícil, especialmente se a empresa não tem a cultura de sensorial. E aí você pode escolher alguns pra começar. Você pode começar pelos mais importantes e aí vendo os resultados que a sensorial traz pra esses produtos, com certeza isso vai ser levado pra outros produtos também. E como que você pode escolher por onde começar, né? Você pode escolher, por exemplo, pela importância de volume de venda, pela importância de lucratividade, ou aqueles que a imagem da marca é mais importante, ou então aqueles que estão piorzinhos, sabe? Que estão recebendo muita reclamação, ou então perdendo, né? Volume de vendas também é um caminho. Pode ser também aqueles produtos onde a concorrência mais incomoda, né? Que aí você faz um desenvolvimento super assertivo pra tirar espaço da sua concorrência. Enfim, são alguns dos critérios que você pode usar pra escolher por qual produto começar a sua sensorial. E aí, gente, chegamos ao ponto em que eu vou te contar os melhores momentos pra você incluir sensorial no desenvolvimento de produtos. E sabe qual é o melhor momento? Agora, você pode incluir sensorial em todos os momentos do desenvolvimento dos seus produtos. Não tem momento certo. A sensorial pode estar presente antes, pode estar presente durante, pode estar presente depois do desenvolvimento, e ela vai te ajudar em todos eles, e eu vou te contar como. Vamos falar primeiro sobre quando a sensorial é aplicada antes do desenvolvimento do produto. O principal objetivo aqui de você colocar uma sensorial antes do desenvolvimento do produto é você conhecer o seu mercado. Então, você pode, por exemplo, saber quais são as características dos produtos que já existem no mercado. E aí, isso te ajuda a pensar em como você quer fazer o seu produto, né? E aí, você pode usar, por exemplo, os métodos descritivos pra isso. Você também pode querer saber, antes de desenvolver o seu produto, o quanto que os consumidores gostam desse produto. E aí, pra isso, você pode usar os métodos afetivos. Porque aí, sabendo o quanto... Olha que legal! Sabendo quais as características dos produtos que já existem no mercado, e quantos consumidores gostam desse produto, cruzando as duas informações, você tem ali, basicamente, uma fórmula mágica. você consegue saber quais são os atributos que os consumidores mais valorizam. E, portanto, quais são os atributos que você precisa ter no seu produto pra esse produto ser um sucesso. Não é verdade? Você também pode testar se a sua ideia funciona. Então, você tá naquela fase de delinear a ideia, né? De pensar como o seu produto vai ser. Você pode fazer uma pesquisa qualitativa. Então, chamar alguns consumidores que fazem parte do público-alvo ali do seu produto, colocar eles todos pra conversar e ver como é que isso vai funcionar, né? Se essa ideia funciona. E você pode, inclusive, tirar alguns insights dali ou pra novos produtos ou mesmo pra incluir nesse produto que você tá desenvolvendo. E aí, se você já tem um produto, né? Até agora eu falei mais pensando em novos produtos, em desenvolver novos produtos. Mas se você já tem um produto e você quer retrabalhar esse produto, por exemplo, você pode ver também como que o seu produto se compara a outros que existem no mercado, onde ele poderia melhorar. Então, não é só pra novos produtos, né? Reformulações de produtos que já existem, você também pode começar com a análise sensorial como o primeiro passo, fazendo a sensorial antes do seu desenvolvimento. Agora a gente vai falar dos usos da sensorial, como que ela pode te ajudar durante o desenvolvimento do produto. Bom, durante, você pode verificar se o seu produto, se as características desse seu produto estão conforme você tava buscando. porque você já definiu um target ali, né? No seu briefing tem ali o produto que você deseja obter. Então, você pode ver se esse seu produto tá atingindo esse target, tanto em termos de atributos, de intensidades ali presentes, como também em termos de aceitação, né? O quanto que os consumidores estão gostando desse produto que você desenvolveu, né? Dessas opções. Às vezes a gente chega em mais de uma opção, né? E aí, em qual delas que eu vou apostar? O consumidor pode te dizer. E aí, nessa fase de durante o desenvolvimento do produto, você também pode ver o que pode ser melhorado. Não precisa aplicar sensorial só lá no final, depois que você já fez milhões de testes em escala piloto, já fez teste industrial também. Você pode aplicar sensorial durante o desenvolvimento do seu produto, enquanto você ainda tá em escala piloto, porque aí você economiza uma grana lá no seu teste industrial, né? Você só vai pro industrial quando você tiver certeza daquilo que você tá levando, né? Só pra ver se realmente funciona. E aí, se você tá, por exemplo, retrabalhando algum produto, precisou mudar alguma matéria-prima, trocar algum ingrediente de um produto que já existe, que já é um produto de linha da empresa, você pode fazer sensorial pra ver se essas mudanças foram perceptíveis do ponto de vista do consumidor. E aí, você pode usar os métodos discriminativos pra isso. Você pode usar sensorial também, aí já num estágio mais avançado, né? Ainda durante o desenvolvimento, mas já num estágio avançado, quase prontinho. Você pode comparar seu produto produzido no piloto com o seu produto da fábrica, ver se realmente o da fábrica é aquilo que você esperava, né? Ele tem características semelhantes ao produto que você fez em escala piloto. Você pode usar sensorial também pra definir os seus padrões de qualidade sensorial. Porque depois que seu produto estiver pronto, estiver sendo comercializado, você precisa também garantir que o produto chegue com a mesma qualidade no seu consumidor, né? Não adianta ele comprar o produto de um dia estar de um jeito, no outro dia estar de outro jeito, porque aí isso prejudica a imagem da sua marca da mesma forma. Então, é essencial você definir os padrões de qualidade sensorial pra depois esses padrões serem seguidos durante a produção do seu produto. E depois do desenvolvimento? Depois do desenvolvimento, o trabalho não acaba. A sensorial pode continuar te ajudando. Você pode usar a sensorial pra monitorar a evolução dos produtos, por exemplo. Porque o mercado não é estático, né? Os produtos vão evoluindo, os produtos vão alterando, os consumidores vão mudando também. Então, por isso que os produtos mudam. E você tem que estar atento a tudo isso. E se você usa a sensorial, você consegue detectar essas mudanças que estão acontecendo nos produtos, que estão acontecendo no mercado. Um outro uso da análise sensorial depois do desenvolvimento dos seus produtos é no controle de qualidade, né? que estão muito ligado ao que eu estava falando agora há pouco. Não adianta você desenvolver um produto lindo e maravilhoso e quando esse produto for para o mercado, ele está cada hora de um jeito. Então, você define seus padrões de qualidade sensorial e você aplica a sensorial no seu controle de qualidade pra garantir que esses produtos vão ter as características que você espera, que o consumidor espera na hora que forem comercializados, tá? Você pode determinar também até quando que o produto mantém as características sensoriais que você previu que ele tivesse, né? Determinar o shelf life sensorial. Porque, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas, né? Com questões microbiológicas, questões de segurança em relação a essa vida de prateleira dos produtos. Mas o sensorial também é importante, né? Imagina, uma pessoa vai comprar um produto, o produto que ela mais gosta, esse produto está dentro da validade, mas a hora que ela usa esse produto, ele não está mais como costumava ser ou como ela esperava. Porque as características sensoriais mudam ao longo da vida útil do produto. Então, você precisa determinar ali também até onde essas características sensoriais que você pensou para o seu produto são mantidas. Além disso, dá também para, com sensorial, você suportar alegações nos produtos. Então, muitas alegações que vêm nos rótulos, na comunicação de produtos, elas podem ser suportadas via alegações sensoriais. Por exemplo, alegações relacionadas à textura, né? Ah, textura cremosa, ou, por exemplo, um shampoo, ah, faz mais espuma, ou um hidratante, ah, é fácil de espalhar. Tudo isso você pode comprovar via sensorial. Então, você, quando termina o desenvolvimento do seu produto, pode também usar sensorial para suportar essas alegações. E agora, eu quero saber de você. Eu quero que você comente aqui nesse vídeo. Você sabia que dava para usar sensorial em tanta coisa assim durante o desenvolvimento de um produto? Me conta que eu fiquei curiosa para saber o que você acha. E a gente se vê na próxima Sensory Class.